que é muito importante, porque eu vou falar alguma coisa para vocês aqui, que é muito interessante. Por exemplo, o que está acontecendo, na minha percepção, até falei para o pessoal do WhatsApp hoje sobre isso. O que acontece? O Lula está cagando de medo dos conservadores e do presidente Bolsonaro. O Lula está focado no presidente Bolsonaro. O Lula está focado nos conservadores. Criou-se uma narrativa de que os conservadores são golpistas, os conservadores são perigosos, os conservadores podem voltar ao poder, tomar o poder. Tudo isso foi falado. Então, o Lula está com pavor dos conservadores, está com medo dos conservadores. O Lula tem medo dos conservadores. Só que a grande verdade, pessoal, é que o Lula deveria ter medo dos globalistas. O Lula deveria ter medo do Alckmin. O Lula deveria ter medo do sistema. O Lula deveria ter medo desse sim. Podem dar uma rasteira no Lula. Esses sim. Porque, na verdade, os conservadores, o Bolsonaro, cara, eles não vão fazer nada. Ilegal. Sempre jogou nas quatro linhas e vão continuar jogando nas quatro linhas. Então, essa narrativa de que os conservadores fará A, B ou C, isso aí pode ser o próprio globalista falando aquilo que eles são. Lembra que a esquerda tem muito disso? Que eles te acusam do que eles são? Não é isso que a esquerda é? Então, basicamente, quando os globalistas dizem que nós conservadores somos golpistas, nós conservadores somos isso, aquilo, 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 eles podem estar falando exatamente o que eles são. Eles são o verdadeiro perigo para o Lula. O Lula deveria estar preocupado com os globalistas e não necessariamente com o presidente Bolsonaro indo para um agronegócio. E não necessariamente com o povo brasileiro conservador indo às ruas cantando o hino nacional. Esse não é o povo que vai dar, que vai causar perigo ao governo Lula. O que vai causar perigo ao governo Lula é o que essa mensagem aqui está dizendo. Isso aqui. Militares se irritam com prisão de CID e vem ação orquestrada de Moraes. Mas ele tem que ter cuidado com isso. Isso sim pode ser a queda do Lula. O Google sim pode ser a queda do Lula. O metaverso, as big techs, a mídia, isso sim pode ser a queda do Lula. Não que eu esteja torcendo para o Lula. Eu quero mais que ele se exploda. Eu quero mais que eles dêem uma rasteira nele mesmo. Eu estou literalmente cagando. Eu quero estar assistindo essa briga entre os globalistas de Lula. E quero que o globalista ganhe. É exatamente isso. Agora, só um alerta para você. Para ver o jogo como está sendo jogado. O maior perigo que o Lula sofre hoje não são os conservadores. O maior perigo do Lula nesse momento são eles, os globalistas, que estão fingindo que estão do lado do Lula. A Grace, o dinossauro, eles deveriam se preocupar com os globalistas muito mais do que com os conservadores. Porque eles sim poderão dar uma rasteira no Lula. Então essa é a jogada que a gente precisa entender o que está acontecendo hoje. Isso aqui, vamos lá. Olha aí. Urgente! A polícia está com 32 policiais nesse momento na cantina da escola que a Laurinha estuda. Estão investigando se ela furou a fila da merenda. Vamos acompanhar mais um crime dessa família mafiosa. Pessoal, é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que pegar essa palhaçada e levar na brincadeira. É o que nós temos que fazer. Porque é uma palhaçada. Entendeu? Olha só essa aqui. Encontramos estilista da Janja. Olha aí. Descoberto estilista da Janja. Igualzinho. Ele se vessa igualzinho à Janja. Pode ver. Só faltou o ocrinho ali, mas está igualzinho. É a Janja. A Janja escrita aí. Estilista da Janja. Estilista da Janja aí. É o homem que mostra como a Janja deve se vestir. Igualzinho. Igualzinho. Alvo da PF, Bolsonaro diz que não vai depor até, olha isso, até ter acesso ao processo. Então nós vimos o Bolsonaro, uma das grandes coisas que o Bolsonaro fez. Porque o Bolsonaro é um gênio da estratégia, né? Mesmo com toda essa perseguição, mesmo com toda essa palhaçada indo atrás do presidente Bolsonaro. Quando perguntado, o senhor entregou o telefone, o Bolsonaro falou sim. E quando perguntaram qual é o password dele, ele falou que não tem. O telefone do Bolsonaro falou que não tem um segredo, você pode ver tudo. Não tem nem password no meu telefone. Quer dizer, inacreditável. Inacreditável. E essa história de que o Bolsonaro, ele falsificou. Bolsonaro entrou legalmente nos Estados Unidos, dizem fontes do governo americano. Então, quando falaram que o Bolsonaro cometeu crime, Bolsonaro falsificou a cartão de vacina e de seta para poder entrar nos Estados Unidos, o governo americano, e que agora é um governo globalista, um governo Biden, já disse ao governo brasileiro. O Bolsonaro entrou nos Estados Unidos de forma legal. Então, eles sabem disso. Então, nós sabemos que o Bolsonaro entrou nos Estados Unidos de forma legal. Todo mundo sabe disso. Então, não tem como eles ficarem inventando essas coisas que Bolsonaro falsificou a carteira de vacina para o quê? O quê? Explica pra gente. O Bolsonaro fez isso para qual motivo? Ah, para que ele falasse na ONU. Na ONU não precisava você ser vacinado para falar na ONU. Então, ele fez isso para quê? Ah, mas ele fez isso para entrar num restaurante. Mentira, porque o Bolsonaro comeu pizza do lado de fora. E a própria rede esgoto de televisão ficou fazendo chacota, dizendo, ha, 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 o Bolsonaro come na rua. Ele não pode entrar nos restaurantes. Ele pode falar na ONU, mas não pode entrar nos restaurantes. Bolsonaro não pode entrar nos restaurantes porque em Nova Iorque tinham leis aonde se a pessoa não fosse vacinada não podia entrar. Então, por exemplo, aí está provado de que Bolsonaro não tinha esse cartão falso. O que nós sabemos é que nós tivemos uma impressão, porque quando o governo Lula entrou no poder, vamos falar um pouquinho sobre isso. O governo Lula entrou no poder. Aí o governo Lula começou a quebrar todo o sigilo e aí falou, nós vamos liberar o cartão de vacina do Bolsonaro. Lembra isso? Que foi o maior escândalo. Aí o governo Lula parou, não vamos liberar não. Vamos fazer uma investigação primeiro para ver o que aconteceu. Aí não liberou. Aí começou a fazer uma investigação. Liberou o sigilo da esposa do presidente Bolsonaro, a nossa querida primeira-dama, e descobriram que ela tinha visitas de pastores, a pessoa que ensinava a falar em línguas línguas dos surdos, pessoas que trabalhavam no cabeleireiro, quer dizer, um tiro no pé. Aí descobriram, algum tempo depois, que hackers disseram que as informações do Bolsonaro tinham sido adulteradas. Ué, peraí, se as informações do presidente Bolsonaro foram adulteradas, quem as adulterou? O presidente Bolsonaro? Para quê? Para que o presidente iria fazer isso? Por qual motivo o presidente Bolsonaro faria isso? Nenhum, não tem motivo. Não tem motivo. Se ele tivesse, ele teria comido a pizza dentro do restaurante e não fora do restaurante. Entendeu? Ele comeu fora porque não tinha como provar que foi vacinar, porque ele sempre disse que não foi. Entendeu? E essa foi a crítica de todo o Brasil. Que ele não tinha sido. Então não adianta eles inventarem essas coisas agora. Então tá aí, o governo americano diz que Bolsonaro entrou de maneira legal, ou seja, não tinha nada falsificado não. Tá bom? Então isso aí é outro ponto. Aí aqui, olha isso aqui. Isso aqui tá forte, hein? Militares se irritam com prisão de Cid e vem a ação orquestrada de Moraes. Isso aqui eu vou falar até o final. Vamos ver o que aconteceu hoje. Tá aqui, ó. Estão brincando com fogo, diz assessor de Bolsonaro, sobre a operação da PF. PF, extra. PF diz que dados de vacinação de Bolsonaro e sua filha foram adulterados. Ok. O hacker também falou isso. Agora, quem os adulterou? E aí, a pessoa que tá aqui sempre no canal e não escuta o que eu falo, porque não consegue interpretar o que eu falei. Por exemplo, o que eu falei? Vou repetir, porque tem pessoas que têm dificuldade. Se uma pessoa muda o Aldutera, o cartão dela ali, é crime? Sim, é crime. O que eu questionei é, mesmo sendo um crime, ninguém vai preso por causa disso. Entendeu o que eu falei? Obrigado. Porque o problema que nós temos hoje é a pessoa não ter a capacidade de entender, interpretar o que tá sendo falado. Se hoje em dia você tem aí a galera toda com 400 anos de cadeia sendo solto, você acha que uma pessoa vai ser presa porque ele adulterou um documento ou outro. Entendeu? Vai ter algum tipo de problema, vai ter que pagar algum tipo de multa, vai ter algum tipo de repreensão, sim. Mas preso mesmo é muito difícil. A não ser se o cara for de direita, a não ser se tem... Aí já é outro assunto. Já é outro assunto. Então a pessoa tem que entender a realidade. A pessoa tem que entender a realidade do que a gente tá falando. Entendeu? E aquela coisa. As pessoas também têm que colocar no contexto o seguinte. Eu posso adulterar um documento para me beneficiar de algo. Então esse beneficiando ou enganando uma outra pessoa, isso faz com que o crime esteja muito, muito, muito pior. Mas se eu adulterar um documento, que é crime, mas esse documento não prejudicar absolutamente ninguém e não dar vantagem a mim em lugar nenhum, então isso aí não vai dar cadeia para ninguém. Esse era o meu ponto. E o Bolsonaro não adulterou nada até que eu saiba. O Bolsonaro não adulterou nada. Então a gente tem que botar isso aí, que isso aí é tudo narrativo. Vamos lá. Agora a PF aprende o celular de Bolsonaro e Michel. Não prendeu o telefone dela. De acordo com o Bolsonaro, foi só o dele, tá bom? Extra, a operação da PF cumpre mandato na casa de Bolsonaro. É uma coisa muito chata ter a polícia batendo na sua porta, né? Segurança de Bolsonaro também foi... Fala, meus queridos. É muito bom tê-los aqui no nosso canal do Facebook, né? Nosso Facebook já já chega a 300 mil. Compartilhem com seus amigos. Vamos chegar aos 300 mil. E não sei se você sabe disso, mas nós temos um canal de live. É o canal Vida Gringa USA. É o meu canal que fazemos live todos os dias às 4 horas da tarde. Esse canal aqui, o Vida Gringa, Vida Gringa, somente Vida Gringa, a gente bota vídeos no Vida Gringa USA, fazemos lives. Você pode estar inscrito nos dois, tá bom? Não esqueça de ajudar com todo o seu apoio, com a sua compartilhação. Compartilhe com seus amigos. Fala, meus queridos. É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook, que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos aos 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live, que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar. E compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também, tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço.